Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para trazer de volta uma série que andou bastante sumida aqui no canal, é a série Inferno de Balas. Nessa série eu trago um jogo de nave e a gente vai até o final com ele, para isso a gente vai usando até alguns créditos se forem necessários. E o game que eu escolhi para trazer nessa volta da série foi Dodon Patch, um dos primeiros jogos do estilo Manic Shooter, ou Bullet Hell também como já é conhecido. E é um game bastante famoso, a galera que curte jogos de nave costuma sempre citar bastante o Dodon Patch, é um jogo que a galera realmente gosta, e para mim é um dos meus favoritos também. Bom, esse game foi lançado para os arcades, também foi lançado para o Saturno e para o Playstation 1, e estamos trazendo hoje a versão do Sega Saturn. E para ajudar a gente nessa empreitada, eu estou também aqui com o meu controle de arcade, um controle padrão arcade aqui, para a gente ter a máxima sensação de estar realmente num arcade aqui. Vamos lá então, conhecer esse game? Você já conhece ele? Você já jogou o Dodon Patch? Você curte jogos de nave? Então mesmo que você não curta muito, eu peço que você assista esse vídeo, para ver se você vai curtir, porque eu tenho certeza que você vai se divertir nesse vídeo. E aí temos as três naves que nós temos direito a escolher, cada uma com o seu próprio tipo de tiro, eu costumo escolher essa primeira, porque ela tem um tiro mais concentrado, e é a que eu gosto. E também aqui temos escolher, se queremos que na hora de segurar o botão, o tiro mais cadenciado, o tiro mais preciso, se queremos que seja o laser ou o tiro, eu prefiro escolher o tiro. Então vamos lá, aqui a gente fica solto durante os tiros, e segurando o botão ele vai dar o laser, o laser concentrado, e ele vai ficar mais lento. É bom para desviar dos tiros na hora dos chefes. Vamos lá então, começou, agora é a vela. Estamos jogando aqui, vocês vão acompanhar o meu desempenho jogando aqui com o controle arcade, espero que você escuta. Não é muito fácil jogar com esse controle, justamente por ser o controle de arcade, então é uma sensação fantástica jogar com esse controle. Porém, é bem mais difícil, porque você não tem a precisão de um D-pad, aqui você já tem uma certa falta de precisão, característica desse controle aqui. Não tem muita gente que é acostumado, eu gosto, eu sempre joguei fliperamas na minha vida, e sempre fui acostumado a jogar com o controle arcade. Eles tem dois tipos de bomba, uma segurando o botão de tiro, se você segurar o botão de tiro, ele vai dar um tiro, um laser bem concentrado e bastante forte. E a nave vai ficar mais lenta, e é feito isso para você poder desviar mais facilmente dos tiros. E se você ficar tentando rápido, vai sair esse tiro espalhado, que eu estou aqui já usando o botão turbo, para não ficar fazendo tanto barulho, enquanto a gente joga e eu falo aqui. Porque senão vai ficar mal barulheiro. Então tem que ser com o tiro turbo, aí tem que ficar mais fácil para não fazer tanto barulho. E aí já vamos enfrentar o primeiro chefe, aqui a gente vai usar o tiro laser, para você ver que a nave já fica um pouco mais lenta, justamente para poder a gente desviar melhor dos tiros. Esse game aqui, como eu falei, ele foi um dos primeiros jogos considerados bullet hell da história. E a galera sempre cita muito ele, nos reviews, em tudo que é lugar. Caramba, complicado. Só três bombinhas, complicado. São três vidinhas e três bombinhas, ganhamos um lima a mais ali agora. São três vidinhas e quatro bombas, aliás. São uma besteira aqui. Vamos lá. Esse jogo tem dois modos de jogo, tem o modo arcade e o modo saturno. O modo saturno seria o modo que eu recomendaria, mas para a galera que está menos acostumada. Ele tem mais opções, tem o modo extra easy também. E é mais fácil para a galera começar com o cutieiro. É para botar, definir o número de bombas e vidas maior também, ajuda. E aqui eu estava falando das bombas, se você usar o tiro aqui, usar a bomba, na hora que você está usando o tiro espalhado, vai sair uma bomba assim. Um tiro, uma bomba explosiva, que transforma todos os tiros na tela e inimigos em pontos. Aí você consegue escapar de tudo. E usando o tiro concentrado, ele vai virar um raiozão, um laserzão concentrado, que é muito bom para usar nos chefes, né? Tem que ter tudo com cuidado aqui. Tem que ter tudo com cuidado aqui. Os tiros podem vir de qualquer lado. O importante é tentar eliminar o máximo de inimigos possíveis, né? Tentando evitar ao máximo as balas deles, né? Fiquei preso ali, fiquei sem saída. Quando a gente fica sem saída, não tem jeito, não usa a bomba, né? Não tem jeito, mano, não usa a bomba. É melhor perder uma bomba do que uma vida, né? É a máxima de qualquer jogo de nave. Perde a bomba, mas não perde a vida, né? Vida são quatro bombas que você vai perder, né? Além da própria vida, né? Lógico. E aí vamos para mais um chefes. Vocês veem que tem parte do cenário que pode ser destruída, né? O jogo tem uma arte gráfica muito bem feita, né? Essa cave, né? É uma das empresas favoritas pela galera que é fissurada em jogos de nave, né? Ela fez alguns dos melhores jogos de nave que eu conheço. São da cave, né? E aí eu fiquei sem espaço nenhum e aí é hora de usar a bomba, né? Um raiar ali, né? Aquela bomba concentrada, bomba ali, o laser concentrado, né? Opa! E aí não teve jeito, tive que usar a bomba mesmo, não tem jeito. O jogo é muito bonito, a trilha sonora dele eu gosto pra caramba dessa trilha sonora desse game. Ele tem um loadzinho bem rápido, né? Vocês veem que ali a gente tem a tela de status dos pontos, né? E não demora nada, a gente já está passando para a próxima fase, né? Sem muita lenga-lenga, sem muita enrolação, né? Isso é muito importante, né? Para poder manter a adrenalina alta, né? Porque se o jogo parasse e realmente tivesse uns loads bem grandes, bem cavernosos, né? Seria realmente uma coisa meio maçante, né? O problema aqui agora é que eu estou sem bomba, né? Vocês estão vendo ali, eu estou sem bomba. Aí não tem outra alternativa a não ser tentar desviar o máximo que eu puder do estilo dos inimigos. Só que chega uma hora que não dá, né? Ó, peguei o power-up, acho que agora o máximo, cara. Ó, como é que fica o tiro. Quase que eu morro, cara. É muito inimigo o bicho na tela. É muito tiro. Tem hora que não dá, cara. Não tem o que fazer, a não ser usar a bomba mesmo, ó. Ainda tentei usar a bomba, mas não consegui, cara. Não fui rápido o suficiente, cara. O cara me deixou uns resíduos ali, me destruindo ali na tela. Vamos lá. Ó. Vocês veem que a quantidade de inimigos, de tiro na tela, é uma coisa frenética, né? É uma coisa, sim, que virou uma constante, né? Nos jogos de nave mais nobres, né? Os chamados Bullet Hell, né? Que temos aí vários representantes, né? Como o Espy Galuda, é... o Mushi Himesama, né? Inclusive eu já joguei o Mushi Himesama aqui. Inclusive fiz alguns vídeos até com o meu amigo Jonathan, que é o cara que mais... é o maior fã de jogos de nave que eu conheço, né? Dos meus amigos, né? E ele jogou comigo aqui o Mushi Himesama, o Fidale, o Espy Galuda, alguns dos clássicos aí, recentes, né? Dos jogos de nave, né? Ele é muito fã desse estilo, cara. Caramba, né? Não consigo dar um passo e dar uma bomba aqui, sem soltar a bomba, senão eu morro. Essa parte aqui é muito chata, é muito tiro, né? Dificilmente consegue escapar ali ileso, né? Então é melhor perder a bomba do que perder aquilo. Vamos perder na bomba. Quando tiver bomba pra gastar, vai tentar escapar, mas tem hora que, ó, kamikaze de um lado, tiro do outro, aí fica difícil, mano. Eu até gosto, sou um grande fã dos jogos de nave, mas eu sou, digamos assim, um... Ah, não tinha bomba. Eu acreditei que eu ainda tava com alguma bomba ali. Vamos ver que aqui agora, só tava ali no ponto, né? Os power up, né? Não tem mais power up em baixo nenhum pra pegar. Já tô no máximo. Esse jogo é muito frenético, cara. Muito frenético. Como eu disse, ele foi um dos primeiros considerados aí, Manic Shooter. Opa, uma vidinha aqui na faixa. Esse stallinho que faz no controle é uma delícia, cara. Esse stallinho do flipper, esse stallinho aqui do controle girando, é uma delícia, cara. Lembra muito dos flipperamas mesmo, cara. Esse controle do Saturno aqui, ele é basicamente mesmo um controle igual aos flipperamas mesmo, né, cara. Até a resistência, o barulhinho que faz aqui no... o direcional do... aqui do... o controle mesmo, né? Do arcade. Aquele barulhinho do arcade mesmo, cara. Eu adoro esse controle aqui, cara. Mas não é muito fácil de jogar com ele, não, cara. Se você acha que é mais fácil de jogar com ele, você tá muito enganado. É muito mais difícil jogar com o controle arcade. E acabou minha bomba agora. Agora só me resta desviar dos... tiros. Ah, é muito tiro, velho. Deixa eu fazer um power-up aqui. Oh, raiuzou na cara. O chefe é sempre importante, né, usar o tiro concentrado. Aperta e segura o botão de tiro. Aquele tirão concentrado, e na hora que o bicho pegar, segurando o botão de tiro, larga a bomba. Aquele raiozão, né, concentrado ali, vai limpando tudo. A outra bomba é mais recomendada durante as fases, onde vem muito inimigo, assim, espalhado, né. Então você usa aquela bomba pra eliminar os tiros e os inimigos, pra poder sobreviver, né. Basicamente isso que é... Pra isso que serve a bomba, né. A gente sobreviver, ó. Não enxurrar na hora que o bagulho perder o controle ali. A gente joga ali a bomba, mano. Pensei que eu ia morrer, cara. Se eu jogar ali a bomba, eu já tinha passado pelo problema, né. Olha só, caramba, é que eles tão jogando. O bicho já tinha saído da tela e ainda jogou um tirinho, mano. O negócio é tentar... Não gastar tanta bomba, né. O princípio é esse. É tentar ir escapando dos tiros, usando o tiro, né. Matando os inimigos e desviando dos tiros dos inimigos. Mas nem sempre é possível fazer isso, e nem é muito fácil, né. Tem hora que a gente solta também a bomba por instinto, cara. Tem hora que eu solto a bomba. Tipo assim, eu já tô até salvo e uso a bomba. Por instinto mesmo. Tem hora que a gente sobrevive, não sabe nem como que sobreviveu. E aí vamos pro primeiro continuar, né. Vamos mudar um pouquinho de nave? Vamos botar outra nave pra experimentar o outro tiro. Pra vocês verem, né. Ó, caramba, hein. O tiro desse aqui, ó. Você vira pro lado, e um canhãozinho auxiliar, ele vira também em diagonal, né. Mas é fraquinho, um tiro mais fraco. Não é tão efetivo. Caramba, eu tô falando. Esse negócio de também, o jogo ficar jogando um monte de power-up na tela, também é um problema sério. Esse é um chamariz, né. A tática velha dos jogos antigos, né. O jogo vai te botando um monte de item ali na tela pra te pegar na fome, né. Você acaba morrendo por causa da tua fome. A gente vai atrás dos itens ali, pra comer, pra pegar power-up, ou ponto, né. E o jogo te joga um tirão na tua cara, pra tu, na hora que vai pegar o item, né. Ai, caramba. Agora que não tem jeito, só a bomba salva a gente ali. Não tem jeito. Tava até salvo, tava até tranquilo, mas... Tem uma bomba na tela ali, ó. O mesmo tempo que veio na bomba na tela, veio um monte de canhão ali pela lateral, à direita, à esquerda, aliás. O jogo tenta te pegar ali na fome, né. Você vai na fome de pegar o item e se arrebenta. Gostei muita bomba, gostei muita bomba. A fase também é meio difícil. Agora vamos enfrentar o chefe, né. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue escapar aqui. De vez em quando eu tô olhando pra câmera aqui, pra captura, porque teve uma hora que eu tava gravando esse jogo, e a captura simplesmente travou ali a minha câmera ali. Caramba, olha só, cara. Olha o espaço que o bicho me deixou pra escapar, cara. Espaço nenhum ali pra escapar. No meio dele ali. E agora acabou de loma. Agora não resta nada a não ser tentar desviar, né. Tá vindo tão bem. Não peguei o power-up máximo. Patela. Tirou um bom sangue dele também, caramba. Estou na lateral atirando também, mas melhor não brincar. A gente tá logo as bombas e manda ele pro espaço. Não é nem pra brincar muito, cara. Cheio de tiro na tela, e os canhões atirando aquele laser ali em diagonal, nem brinca muito. Esse jogo, como todo bom, Bullet Hell, ele também tem um sistema de pontuação, né. Baseado é tipo num combo, né. Quanto mais tempo você permanecer acertando inimigos, né, vai fazer uma contagem, uma espécie de combo ali, uma contagem ali, que vocês vão ver. acontecendo ali na tela, de vez em quando uma contagem. É tipo uma contagem de combo. Então você tem que manter sempre a tela acertando alguém, né. Você tem que estar sempre atingindo alguém pra esse combo permanecer, né. Pra não quebrar, né. Não quebrar o combo, né. Você vê, ele tá em 70. Olha, parou de inimigo. Aí zerou a contagem, viu. Então quanto maior for o combo, né. O mais interessante vai ser. E pra você poder manter essa cadência, é uma coisa muito difícil, cara. Ai caramba. Claro que nem eu sei como é que eu escapo, velho. Tiros. Ai, 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 ai. A gente vai tentando sobreviver o máximo que a gente pode, né. Mas é difícil, ó. Aí os combos, vocês viram. Chegou a 26, aí, pum, zerou. Ah, os bichos vêm de casa de casa, irmão. Cara, esse jogo que é muito bom pra jogar de duas pessoas também, né. Com 1.000. Olha só, maluco. O negócio é pegar os pontos, mesmo. Porque ponto vale vida aqui, irmão. Tem uma pontuação, agora eu não lembro exatamente qual. Se é 100.000. Quanto que é pra ganhar uma vida aqui. Vida aqui em jogo de nave, né. Principalmente em Bullet Hell, vale ouro, né. Cada vida são ali. Quantas bombas tem. Tem hora que não dá, cara. Tem hora que tu olha assim, cara. Não tem um plano de fuga, né. Tentar escapar é suicídio. Entendeu? Você tem que tentar usar aquela estratégia dos jogos de nave, né. Atraindo o tiro dos inimigos pra um lado, mas tem hora ali. Não tem pra onde correr, cara. Não tem exatamente pra lugar nenhum pra você correr. A máquina já dominou todos os espaços, todos os cantinhos da tela com algum tipo de tiro ou inimigo. Aí fica na merda. Não tem jeito. Aí só resta a bomba. E é melhor gastar a bomba, né. Sentir o perigo, cara. Joga a bomba. Porque é melhor perder a bomba do que perder uma vida. É melhor perder a bomba. A coisa mais frustrante que tem no jogo de nave, é quando você perde uma vida cheia de bomba, cara. Agora eu tô na última bomba. Gastar ela, acabou. Essa série, né, é uma das séries que eu mais gosto, cara, assim, no canal. Mas ela andou meio sumida, né. Ó, agora meus pontos, né. Agora meus powerapps eu tô virando ponto. Porque eu já peguei o máximo no powerapps, né. Eu adoro jogos de nave. Sei como eu gosto muito de jogos de luta, né. Gosto demais dos jogos de luta. E outros jogos de nave. São dois dos meus estilos favoritos, né. E eu sempre quis trazer uma série própria. Ai. Pros bullet help, os jogos de nave. Vamos trocar agora, vamos botar a última nave, a terceira, né. Caramba. Quase que eu perco tudo ali, né. Fui na fome. Ó. Como é que a máquina é sorra... É maldita, pera. Ó. Olha só agora o espaço pra eu escapar. Haha. Espaço zero, irmão. Pra escapar. Hahaha. Eu matou, maluco. Eu não sei que não fosse morrer, cara. Eu pensei que fosse morrer mais uma vida ali. Eu pensei que todas as bombas, mesmo assim, o cara não morreu. Então o que eu tava falando, eu sempre gostei muito de jogos de nave, né. Então eu sempre quis trazer uma série própria aqui do canal, né. E criei essa série Inferno de Bala. Justamente pra gente revisitar diversos jogos de nave, né. Que a gente conhece, que eu conheço, né. E que eu gostaria que a galera conhecesse. Pra quem não conhece, passar a conhecer aí. Pra quem já conhece, né. Relembrar também, né. Porque tem muita gente que curte jogos de nave. Não sou só eu. Não é só o tio, né. É um estilo que é muito amado por muita gente, né. Inclusive o Saturno é um dos melhores consoles que tiver, né. É com esse estilo. Ele tem muitos, muitos jogos de nave mesmo. O Dreamcast também, ele é fantástico. Ele tem muitos títulos sensacionais. Como Icaruga. Como Mario's Matrix. Giga Wing. Muitos jogos sensacionais, cara. De nave. E que a gente vai tentar trazer, né. Também assim que possível também, né. É importante a gente tentar manter viva, né. A história desses jogos, né. Desses consoles antigos, né. Ainda mais agora que a Nintendo tá... Caindo pra dentro dos sites de emulação, né. Então, no futuro próximo, muitos desses jogos. Só vão ficar... Só vão ser possível ser... Observados, né. Assistidos por vídeos, né. De Youtube, aí gravados, aí, né. Como os meus, aí. Pretendo deixar eles aí, né. Eu já morri ali no finalzão, ali. Não, peguei o Arapi. Não, tô pegando mais com o Arapi, cara. Ah. Aí tem algum estilo diferente ali, ferrou. Cara, esse tiro é bom. Dessa nave aqui azul, ele é bem amplo, né. Pega geral, não. Todos os campos. Melhor do que o outro, né. Que eu tava. Mas ainda prefiro o primeiro, o vermelho, né. Da nave... Da primeira nave. Ainda acho ele o mais efetivo. Apesar de que esse aqui é muito bom. O verdinho que eu não gostei muito. Caramba. Ah, eu achei que eu fosse escapar, cara. Tem hora que a gente acredita tanto que vai dar certo. Que a gente nem pensa na possibilidade de que vai ser atingido. Que a gente nem atira perto do botão da bomba. E acaba morrendo ali e perdendo a bomba toda que a gente tinha ainda, né. Não fala. Melhor perder a bomba do que perder a vida. O jogo de nave é isso. O problema é que a gente morre, porque a gente vai tentando sempre... Ali, ó. Olha só. Exatamente o que eu falei, ó. A gente vai tentando, acreditando que vai dar. E aí chega ali e pum. A máquina te mata. Ah, não acredito de novo, cara. Vou botar pra minha nave vermelha mesmo, sabe qual é? A minha favorita. Vou pegar aqui o power-up máximo logo. Porque o tiro dela é bem concentrado, né. E é bem forte. Isso é muito importante, né. Nesse jogo aqui. Porque são muitos inimigos fortes, né. Poderosos aqui, então. O tiro mais forte talvez seja o ideal, né. Talvez não tanto espalhado. E vamos lá. Eu sei que esse jogo no modo Saturno, ele tem um último chefe diferente, né. Ele tem um outro último chefe lá, que é um bizorão gigante lá. É sinistro. Cara, não vou dar mole não. Cara, que tá impossível desviar esses tiros aqui dele, cara. Agora acabou. Agora não tem jeito. Caraca, escapei ali, não sei como. Dei um díbrido do Ronaldinho ali, cara. Caraca, quase um. Caraca, que isso. O díbrido do Ronaldinho ali, cara. Só vou fazer isso quando a bomba acabar, velho. Não tem jeito. Não vou ficar riscando. Caraca, sai pra lá, maluco. Não consegui errar o botão da bomba, cara. E aí vamos pegar o máximo de estrelinha possível, né. Pra ganhar ponto ali. Muito bacana, bicho. Esse jogo é demais, cara. Eu gosto dele pra caramba, cara. Um jogo divertidíssimo. Bom de jogar pra caramba. Muito responsa. E aí a gente jogou e conseguimos virar aí no modo arcade, cara. No modo Saturno ele tem mais uma fase, se não me engano. Uma fase a mais e um chefe final a mais. É um besourão gigante e tudo mais. Mas é um pouco mais longo, né. Mas é isso aí. Com o final do game, né. Eu vou me despedindo de vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido assistindo essa gameplay, né. E se isso aconteceu, por favor, deixe o seu like. Também não esqueça, também se você gostou do conteúdo. Se inscrever no canal pra acompanhar nosso trabalho, tá ok? Agradeço. Deixa eu botar meu recorde aqui, né. Porque não é sempre. Opa. Vamos lá. John. Meu recorde sempre botava isso aqui, John. Errado, né. De forma errada, mas... Porque só cabe três letras, geralmente no arcade, né. Eu sempre botei John. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, tá ok? Tchau.